Seja bem-vindo, se inscreve em nosso canal e ative o sininho para receber nossos vídeos. Durante a festa roda de samba na madrugada deste sábado, 3, na casa do Big Brother Brasil 18, Patrícia e Kaysar finalmente se beijaram. Mesmo após muito flerte e declarações, Gleice ainda precisou dar uma mãozinha para aproximar os dois. Foi Patrícia quem primeiro tomou a iniciativa ao se aproximar do brother e ser bem direta, você quer ou não quer? O sírio disse que já tinha conversado com ela antes e até chegou a dar um selinho. Mas o beijo de verdade só aconteceu quando a estudante do Acre chegou perto deles e empurrou a cabeça dos dois. O mais novo casal do reality voltou a se beijar após o fim da festa, no quarto do líder. O clima esquentou, mas Kaysar logo recuou. Chega, chega. Não aguento mais, pelo amor de Deus. Melhor a gente parar. Eu acho melhor. Tu falando sério, pediu o sírio após a sister insistir para ele dormir na cama de casal com ela. O brother ainda se explicou. Já faz um mês que eu não encosto em uma mulher, nem me toco sozinho, então qualquer coisa me provoca. Eu vejo uma vaca, me provoca, brincou. Patrícia continuou insistindo, mas ele se despediu e foi dormir no chão. Deixe sua opinião nos comentários e dê um joinha para fortalecer o canal. Se você...